Ministro da Saúde que falava esta manhã a partir de Santo Antão, onde terminou uma visita de dois dias para se inteirar do funcionamento das estruturas de saúde. Filomena Gonçalves diz ter gostado do que viu, destacando a complementaridade entre o setor da saúde e o poder local. Depois de passar pelos conselhos do Paúl e da Ribeira Grande, a Ministra da Saúde visitou as estruturas do Conselho do Porto Novo. Antes, Filomena Gonçalves manteve um encontro com o Edil Porto Novense. Em jeito de balanço, diz que ficou satisfeita com o que viu e destacou o fato de existir na ilha uma complementaridade entre o setor da saúde e os outros setores, sobretudo o poder local. As estruturas de saúde estão a funcionar, a região sanitária está a funcionar, temos aqui uma equipa boa no sentido de complementaridade. Nós sentimos aqui saúde em todas as políticas, porque há complementaridade do setor da saúde e os outros setores, sobretudo o poder local, porque a saúde é de todos, nós temos que acarinhar. Segundo Filomena Gonçalves, é gratificante ver a forma como as estruturas de saúde funcionam em Santo Antão. Estamos aqui no hospital, na Dregacia do Porto Novo, mas que também acaba por fazer cuidados secundários, dá consultas de especialidade, faz internamentos. É muito gratificante ver que nós temos uma região em que nós temos o hospital regional que está na Ribeira Grande, mas há aqui uma complementaridade entre as estruturas de saúde dos outros conselhos, em termos de segmento, em termos de evacuações de pacientes. Isso é muito gratificante e nós acreditamos que é desta forma que estaremos a vencer os muitos desafios que nós temos. Questionada sobre a reivindicação dos portonovenses em ter um hospital no Conselho, a Ministra da Saúde responde. Bom, nós estamos a aplicar um plano, nós temos a carta sanitária, dentro da carta sanitária nós temos a previsão do hospital regional que já temos na Ribeira Grande, não é? Porto Novo faz parte da região sanitária de Santo Antão. Nós vamos analisar, vamos analisar, sabemos sim que são os desafios, mas também nós adotamos agora no Ministério da Saúde que é a deslocação de equipas médicas especializadas que têm feito o acompanhamento, ou seja, em vez dos pacientes estarem a dirigir-se aos hospitais centrais ou regionais, as equipas especializadas que vão de encontro às pessoas. E isso tem que ver também ao respeito da cobertura universal, que nós temos a responsabilidade para não deixarmos ninguém para trás. Estamos a dar o nosso máximo, temos toda a abertura para analisarmos todos os desafios, e lá onde houver necessidade de corrigir, estaremos a corrigir para o bem das pessoas. Filomena Gonçalves cumpriu assim a sua primeira visita a Santo Antão, que teve como objetivo inteirar-se do funcionamento das estruturas de saúde na ilha.